Muito tem se falado sobre a correção do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, mas o que de fato é realmente essa correção? Por isso convidamos um especialista, Dr. Luiz Carlos Oliveira, advogado, que vai nos explicar melhor sobre essa questão. Dr. Luiz Carlos, o que é realmente essa correção do Fundo de Garantia dos Trabalhadores? O que é essa correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil têm uma conta vinculada do FGTS, que hoje é administrada pela Caixa Econômica Federal. E essa conta vinculada, o que é essa conta? Todo mês, da sua remuneração, quer dizer, de tudo aquilo que você recebe como salário, é recolhido 8% e depositado numa conta, numa conta chamada Conta do Fundo de Garantia. Esta conta é corrigida mensalmente e anualmente. Então, a correção dela é a TR e mais 3%. O que aconteceu ao longo do período? A TR, que remunera a conta do Fundo de Garantia, perdeu o seu valor. Hoje, a TR, por exemplo, dá valor negativo. E, por conseguinte, as contas do FGTS não vêm sendo corrigidas conforme preceitua a legislação. Porque tudo sobe, tudo sofre defasagem, e as contas do Fundo de Garantia vêm sofrendo uma defasagem gigantesca por conta disso. Então, a classe trabalhadora, do modo geral, propôs algumas ações, e dentro dessas ações é estipulando um melhor índice para corrigir as contas do Fundo de Garantia. E, hoje, o que a gente discute é o quê? Qual é o melhor índice? Já sabemos que a TR não é o índice melhor, porque as contas não vêm sendo corrigidas. Então, nós estamos discutindo se é o INPC, se é o IPCA, ou se é o IPCAE, que representam minimamente a correção da inflação do período, mais os 3% de ganho real ao final do ano. Então, é isso que nós estamos discutindo hoje, é o tamanho dessa defasagem que vem acontecendo na conta dos trabalhadores e trabalhadoras do país afora. Isso pode colocar, então, no bolso da maioria dos trabalhadores aí, um dinheirinho extra, talvez até que não estava sendo esperado. Essa ação está ocorrendo lá no STF. Como é que está esse processo, doutor? Nós sabemos, Ramon, que nós passamos o sistema... Os poderes brasileiros estão passando por um momento muito difícil, talvez jamais visto na história da nossa democracia. Uma disputa muito grande do pedido executivo com o judiciário e o legislativo tentando funcionar. Aí vem alguns dizendo que o exército é poder moderador, enfim. Então, o STF está muito atabalhoado, está muito atarefado, tentando resolver esses conflitos, que não deveriam acontecer. E, por consequente, as matérias que abre e fecha aspas não afetam diretamente o conjunto da sociedade estão ficando um pouco aqui de lado. Por exemplo, nós temos lá, por exemplo, no STF parado, a revisão da vida toda do NSS, que é um tema importante para a maioria dos aposentados brasileiros. e a correção do EFGTS está no mesmo tamanho, no mesmo patamar. Seria julgado agora no dia 13 de maio, 17 de maio passado, estava com data marcada, estava na pauta, estava pautado para a turma julgar. E aí, um dia antes, ficou retirado de pauta. O ministro retira o processo de pauta e não marca data para o novo julgamento. Então, eu creio que nós não teremos esse julgamento esse ano, muito provavelmente, é o que os colegas advogados têm discutido, a galera que está lá em Brasília de outurnamente está vendo, por conta das tensões que nós vivemos hoje no Poder Judiciário, especialmente com o STF. Então, eu creio que nós não vamos jogar esse ano. Mas, efetivamente, é sim um dinheiro extra que vai sim para a conta e para o bolso dos trabalhadores. Por óbvio que, imaginemos que essa correção aconteça, não é todo mundo que vai poder ter acesso, botar a mão no dinheiro, porque ele vai corrigir a sua conta vinculada e aí o trabalhador ou a trabalhadora se vai poder sacar naquelas modalidades de saque que a lei já estabelece, aposentadoria, demissão, ou as contas de adversários, enfim. Mas é sim um valor considerável. Mas fica lá garantido, pelo menos, não é, doutor? Exatamente isso. Quer dizer, o que se quer hoje, na verdade, é que você corrija aquele dinheiro que já é seu. Até porque, olha só, o que é o Fundo de Garantia? Voltando lá para o início da conversa, porque é bom falar disso. É o maior investidor, hoje, que o governo tem para investir, por exemplo, em casa própria, investir, por exemplo, em saneamento básico. É com todo esse recurso, o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro dos trabalhadores, trabalhadoras do Fundo de Garantia, é que financia a casa própria, é que não financia coleta de lixo, é que não financia saneamento básico, enfim. Entendeu? Então, nada mais justo de que esse dinheiro também seja remunerado, devidamente corrigido, quando os trabalhadores vão ter acesso, eles vão poder sacar. Bom, e isso também, de certa forma, abriu o espaço, mais tempo, para que as pessoas possam procurar um advogado, levar seus documentos, se orientado. Então, o primeiro passo é procurar um advogado de confiança e se informar sobre o processo, o que documentação precisa. Então, qualquer pessoa pode procurar um advogado para ter essas informações, corretas? Aí, assim, exatamente isso, Armando, que a gente precisa dizer muito claramente isso, né? Primeira coisa, assim, né? Você precisa, você, quem não está nos assistindo agora aqui, ele precisa, a primeira coisa, entender o seguinte, ele precisa procurar um advogado da confiança dele, mas com a consulta com o seu advogado, da sua confiança, qualquer que seja ele, e ele lá, no escritório dele, vai lhe orientar da melhor forma possível. Quem não quiser procurar um advogado particular, procure o sindicato. Procure o sindicato na sua categoria, lá tem advogado disponível, os advogados do sindicato também vão lhe orientar da melhor forma de você acessar esse benefício ou esta possibilidade de direito que o STF irá julgar. Cada caso é caro, o que serve para um serve para o documentação diferente, cálculo diferente, não é isso? Por isso que você precisa procurar advogado, porque essas ações, por exemplo, exigem cálculos individuais para serem protocolizadas, essas ações exigem extrato da sua conta vinculado do FGTS, tem que ter o número do seu PIS, precisa dos seus documentos pessoais, enfim, da sua carteira de trabalho. Então, você precisa procurar um advogado para você ter essas informações. Agora, o importante dizer também, Ramon, que não é só para quem está na ativa. Então, aquele trabalhador também que aposentou... Atenção ao pessoal que não está na ativa também, atenção aí. Exatamente. Então, você que já aposentou-se, que se aposentou depois de 99, você também tem acesso a esta correção. Você também tem direito de acessar o Poder Judiciário e tentar garantir que a sua conta, naquela época que você sacou o seu ponto de garantia, seja corrigido. Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras, aposentados ou não, gozam do direito de ter acesso a esta possibilidade de correção do FGTS no julgamento futuro do STF. Muito bom. Pensionista teria também essa revisão ou não? Só mesmo trabalhadores que tiveram a carteira assinada em determinados períodos ou o pensionista também tem direito de tomar a revisão? Excelente pergunta, Ramon, excelente pergunta, porque o pensionista, na verdade, ele é o herdeiro, então, por obra, ele também tem direito. Então, os filhos também têm direito, os herdeiros também têm direito. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo concreto aqui para as pessoas, os nossos espectadores entenderem. minha esposa faleceu, eu recebo pensão por morte dela e minha esposa trabalhou de 99 a 2020. Então, ela trabalhou, ela faleceu, quando ela faleceu, o marido lá recebeu as verbas referentes ao FGTS dela, sacou, recebeu a revisão de contrato dela que foi devidamente homologada, beleza? Tranquilo. E esse marido virou pensionista, recebe pensão por morte dela. por óbvio, ele tem sim direito a acessar também, entrar na justiça, procurar um advogado ter confiança dele, levar os documentos necessários, nesse caso agora de pensionista, levar a certidão do NSS e comprova que ele é o único beneficiário de pensionista que ele vai também acessar. Aí morreu papai e mamãe, né? Meu pai e minha mãe foram a óbito, infelizmente, mas trabalharam esse período de 99 a 2013. é isso? Procure também o advogado da sua confiança, com a certidão do seu pai e da sua mãe, com os documentos pessoais deles, que você também vai poderá ingressar como espólio uma ação da Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, para você também poder acessar essas ervas referentes à FGTS. Então, assim, é direito dos trabalhadores, ativos ou não ativos, pensionistas e dependentes e herdeiros. Esses têm direito de acessar os valores que possivelmente serão corrigidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na dúvida, procure o advogado. Essa é a régua. Sempre, sempre, na dúvida, sempre procure o advogado da sua confiança, a pessoa que está próximo de você, marque uma consulta com o seu advogado, porque é importante marcar a consulta, não é para tirar sua dúvida com ele, marque uma consulta, vá ao escritório, sente com o seu advogado e leve tudo. Assim, a gente fala muito, eu tenho falado muito isso, Ramon, e dialogado muito isso com as pessoas, assim, guarda papel, guarda documento, junta documento, cria uma pastinha em casa. Agora, a molecada... Uma hora vai precisar. Uma hora vai te fazer falta. A molecada em casa tem acesso agora às redes sociais, às nuvens, aos drives da internet, enfim, junta-se a papelada toda, leva para o escritório de advocacia da sua confiança, certamente será bem orientado para você poder ingressar na justiça e ter acesso aos direitos seus e dos seus familiares. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos Oliveira, e sucesso na sua profissão. Obrigado, Ramon, estou à sua disposição. Um abraço.